Boa noite, para que é de boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal. A você que está aqui pela primeira vez, te convido a ingressar no nosso canal. É um prazer ter você conosco. Você procura por um motivo de algo que nesse momento é impactante na sua vida e gera uma situação desconfortável. Pois bem, inscreva-se no nosso canal, você é bem-vindo. Do lado tem um sininho, clique ali para você ser notificado de novos vídeos. Aproveita, se você tem uma pergunta, deixa na seção de comentários que nós vamos te responder. Importante, a você que está agora em sofrimento profundo, se sentindo mal, que esteja com uma alma cintoura, sentada, encostando, olhando a paisagem, como se olhasse uma piscina tampada, vazia, com nada. Um momento ruim, encobendo seu rosto, escondendo seu rosto da vergonha alheia de si mesmo a olhar o espelho. Convido para fazer uma consulta. O número está aqui na tela, 5532-991848102. Nessa consulta você vai ter respostas, esclarecimentos e orientações espirituais. Pode ser parcelada o pagamento da consulta e até 12 vezes um cartão de crédito. Para o Mercado Pago, PicPay e outros sistemas internacionais também para transferências, se você estiver fora do Brasil. Com essa erônia, o Paypal e tudo. Teremos um trabalho bom para você, que seja um arrasto, uma puxada ou, acima de tudo, adoçar e avançar essa pessoa que você ama e que está te fazendo sofrer. Fazer esse cão, essa cadela, entrar na colher de respeitar, infidelidade e harmonia. Faça a consulta que muito vai te ajudar. Vamos ao ritual de hoje, seu sete caveira. Vamos lá. A situação é, você precisa de afastar essa periguete, essa vadia, essa safada, esse safado, ou esse vagabundo que está perto da pessoa amada. Não importa se você tem um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo. Não importa. Você está amando. Você está numa boa. Aquela pessoa está incomodando. Pode ser mesmo uma amizade que está ali enxando o saco. Pois bem que o seu sete caveira o negócio vai acabar porque você vai enterrar e mandar expurrar e que os partam para bem longe. Mas não vai mais te importunar. A paz e a tranquilidade vai voltar a reinar. Se por acaso esse ritual você desejar fazer uma situação em que a pessoa separou de você e tem um rival, uma rival presente, pode mandar ver porque a pancada é profunda, a rachada é legal e sempre que temos que dizer que se não vai no diálogo das palavras, não vai no momento oportuno da razão, vai no tambor. A batida do tambor com as entidades ajudando. Fechou o sete caveira, vai muito te ajudar. Esse ritual pode ser feito qualquer dia, qualquer lua. Faça de preferência à noite, mas se não tiver condição, vai no horário que foi, tira esse ódio do seu coração e manda pancada, manda pancada mesmo. Tu vai precisar de uma vela preta. Vou usar duas caixinhas ou dois vidrinhos pequenos. Estou usando caixinha de fósforo, mas você pode usar uns vidrinhos pequenos ou uma embalagem pequena. Duas, não precisa ser necessariamente as duas iguais. Vou usar dois papeizinhos. Em cada um desses papéis você vai colocar o nome da pessoa e o nome da outra que você quer separar. Esses dois papeizinhos, após serem inscritos, você vai com a mão em cada um do papel, dá uma dobra e duas dobras. Somente isso. Um papel em cada mão. Após, você vai escolher a caixinha de fósforo, a caixa ou embalagem que você tem. Vai colocar aqui dentro. Cada papelzinho numa caixa. Um papelzinho em cada lado. Importante. Na caixinha, na embalagem da pessoa que você quer mandar para bem longe, se você tiver vontade, estiver empolgado aí, pode colocar uma pimentinha. Tá? Ou mais de uma pimenta. Pode pôr também um pouquinho de pólvora. Não tem problema não. O enxofre. A imaginação e a vontade é sua. Pode colocar o ingrediente que quiser para reforçar essa raiva, essa sensação que você está. Após fazer isso, você vai acender a vela preta, que vai ficar entre as duas caixas. Você pode colocar isso no chão, onde você quiser. Faça esse ritual, por favor. Não faça no seu quarto, não. Faça na cozinha, na sala, ou então, na região de serviço, se você mora em apartamento. Faça em qualquer lugar da casa ou do lado de fora. Mas não faça isso no seu quarto. Acenda a vela, tá? A vela tem que ser preta. Dificuldade de encontrar a vela preta, pode usar uma branca. Passe um carvãozinho aqui para ela tingir de preto. Mas não use a vela branca. Use a vela preta, porque é assim que a coisa vai funcionar. Coloque a vela entre os dois, duas caixas. Feche os olhos e diga o seguinte. Poche o sete caveira. Entrego aqui duas pessoas para serem separadas. Só isso. O restante é do seu comum desejo sentimental. De expressar a tua ingratidão e raiva com aquilo ali. Mas é isso que você tem que dizer. Tá bom? É isso que você tem que dizer. Quando a vela encerrar, você vai recolher as duas caixas. Você vai escolher dois lugares bem distantes para colocar ela. Não precisa de ser de um lado da cidade e do outro, não. Mas se você tiver essa facilidade, é com você. Manda uma encruzilhada. A pessoa amada, você vai deixar numa encruzilhada. A pessoa que você quer arrebentar, mandar para longe, essa. Onde quer que você coloque, você tem que enterrar. Que seja num lote baldio. Uma encruzilhada de terra, você vai lá fazer um buraquinho. Mas tem que fazer um buraquinho e enterrar. Ok? Uma cova abandonada no cemitério. Um brejo. Brejo é uma situação em que você tem que mexer a caixinha. Joga lá e deixa afundar. Ou então põe uma pedrinha e joga para afundar. Vai ficar até bacana, né? Porque vai afundar bonito. Água. Um riozinho, um ribeirão, vai lá e joga. Mas joga com alguma coisa para afundar. Após fazer isso, você volta para a tua casa. Acende uma vela. Essa vela pode ser de cor branca. Você acende e diga o seguinte. Eu acho o sete caveiras, fiz a entrega. Compre a sua parte, por favor. Ritual feito, ritual entregue, ritual aceito e consagrado. Ativado e poderoso. E você vai ter o seu resultado. Tá bom? Garantia possível. Possíveis de serem contestadas. É um ritual poderoso, muito forte. Meu nome é pai André Silva. Desejo um outro ritual específico. Entre em contato aqui no nosso canal. O número tá na tela. 55 32 99 184 8102. Eu quero você feliz. Me procura. Chama no WhatsApp. Marca a consulta agenda. Essa consulta vai te ajudar. Eu sei que você vai ser feliz. E vai resolver essa bagunça. Essa palhaçada. Essa coisa. Tem uma trairagem a pé do você? Vamos cortar. Tem alguém rindo de você? Que chore a mãe dela ou a mãe dele. Não a sua. Você merece ser feliz. A espiritualidade amiga vai te ajudar. Axé. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal